Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar Era de abenço Juro que não Acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre teu corpo Me duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos Nos teus perros Teu pijama Nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta Reclamei Baixinho Dei pra maldizer O nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar A qualquer preço Te adorando Pelo avesso Pra mostrar Que ainda sou tua Só pra provar Que ainda sou tua Gente no cheö En fraternidade Com licença Até a próxima Toda gustinho Antes Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Tánova